Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, bastidores, opinião, enfim, tem de tudo. Antes, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. E assim, bateremos, se Deus permitir, a meta de 15 mil inscritos logo no mês de setembro, até o final de setembro. Então, eu conto muito com a participação de vocês. Uma notícia boa, porém, ainda preocupante. Eu vou explicar o porquê. A apresentadora Ana Maria Braga retorna ao programa Mais Você amanhã, na quinta-feira. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Me perdi nos dias da semana, tá todo mundo meio assim, né? Aéreo. Ela volta amanhã. O anúncio foi feito hoje pela apresentadora Fátima Bernardes. Pois bem, os amigos da Ana Maria Braga continuam ainda preocupados com o real estado de saúde da apresentadora. Segundo que eu apurei informações dentro da TV Globo, a Ana Maria Braga já fez o teste da Covid-19 e deu negativo. A pneumonia, por enquanto, está controlada, segundo informações de dentro da produção, e por esse motivo que a Ana vai voltar ao ar. Porém, o tratamento vai continuar. Vale lembrar, vale lembrar que a Ana já enfrentou aí diversos cânceres. Se não me engano, foram três cânceres de pulmão. Três procedimentos, né? E também teve probleminhas na mão. Na época, ela usava luvas na Record TV. Enfim. Saúde para a Ana Maria Braga, que ela tem um bom retorno, porque a Ana Maria Braga é um patrimônio da televisão brasileira. Sim, ela é um patrimônio. Apesar de ter um jornalista que eu respeito muito, que é o Leão Lobo, ter falado qual foi a história, qual a contribuição da Ana Maria Braga para a televisão brasileira. Ela fez um formato de programa feminino que poucos na época tinham coragem de fazer, que começou com o Note a Note e depois virou, no caso, o Mais Você, quando ela foi para a Globo em 1999. Então, a Ana Maria Braga tem história e tem que respeitar e muito. Saúde para a Ana Maria Braga, bom retorno, que dê muito certo. A gente continua sempre em orações, rezando pela saúde dela. Vale lembrar, repetindo, a Ana tem 71 anos de idade, pertence ao grupo de risco e os amigos estão preocupados e vão continuar preocupados com toda razão. Saúde sempre. Siga lá nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br. Se inscreva no canal, dê like, que é muito importante para o crescimento dele. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.